Bom dia, Ceilândia! Bom dia! Tá fraco, hein? Os nossos adversários aí tão achando que nós estamos fracos. Bom dia, Ceilândia! Quem é que vota no Rodrigo aí? Quem é que vota no Regulfe? Quem é que gosta do Cristóvão? Quem vota Marina presidente? Eu acho que a Dilma não ouviu ainda. Quem vota Marina? Bom dia, meus queridos amigos e amigas. É um prazer muito grande para Marina e eu que estamos dando sequência à caminhada que o nosso inesquecível líder Eduardo Campos começou de estarmos aqui em Brasília junto com o Rodrigo Rolemberg, com o Renato, com o Regulfe, com o Cristóvão, mas acima de tudo e mais importante, estarmos aqui com cada um e cada uma de vocês que estão aqui nesse sol forte porque querem mudar o Brasil, porque querem mudar o Distrito Federal, porque querem construir governos decentes, governos comprometidos com o serviço público e qualidade. Aqui nesse palanque não tem espaço do meu salão, não tem espaço para a corrupção, não tem espaço para a mentira, não tem espaço para a enganação. Este palanque, o palanque de Marina, o palanque de Rodrigo, o palanque de Regulfe, é o palanque da verdade. Vocês estão vendo como os nossos adversários estão agindo sem compostura. Nas redes sociais, nas ruas, panfletos apócrifos, mentiras, tentando desconstituir a imagem de Marina, inventando história que a Marina pode acabar com o Bolsa Família, que a Marina poderia acabar com Minha Casa Minha Vida, que a Marina poderia acabar com o ProUni, enfim, que a Marina se eleita seria o fim do mundo. Ora, senhores, esta mulher que se alfabetizou aos 17 anos, esteve analfabeta até os 16 anos, nasceu no meio da floresta, pegou cinco malárias, três malárias, cinco hepatites, fez um nobral, se alfabetizou, virou professora, é pedagoga, passou fome, lutou contra a escravidão que havia no Seringal. imaginem vocês se uma mulher com essa trajetória vencendo a eleição poderia dar as costas ao povo, não. Marina vai ampliar o Bolsa Família. Nós, ao contrário do governo do PT, vamos buscar os seis milhões de brasileiros que têm iguais condições para estarem dentro do programa e não estão. Nós, junto com o Rodrigo, vamos ampliar a presença do governo federal aqui no DF através do Bolsa Família. O Minha Casa Minha Vida é um programa que terá continuidade, que terá recursos ampliados, mas nós vamos querer, Regufe, da construção civil que a gente não fique construindo, Cristóvão, a casa do pobre 50 quilômetros da escola que o filho dele estuda, 50 quilômetros do trabalho dele, não. Nós queremos a casa para o pobre na Minha Casa Minha Vida perto da creche, perto da escola, perto do trabalho, com acesso e transporte digno para que todos possam avançar. Nós, companheiros e companheiras, temos na Marina, a Marina parece frágil, né? Ela é magrinha, elegante, mas ela é que nem bambu, ela é verga, mas não quebra. lá na Amazônia, lá na Amazônia, na Floresta Amazônia, da Amazônica, existe uma árvore que se chama piorana, tem a piorana branca, que é mais frágilzinha, mas tem a piorana preta, que você pode dar com o machado dela, sai faísca e não corta, a nossa piorana preta está aqui para avancer ao continuismo e para não deixar o Brasil, Rodrigo, voltar para trás. não deixem os nossos adversários difamarem o nosso programa de governo, reajam, respondam com educação, que é o que eles não têm, nós não vamos devolver a ofensa na mesma moeda, nós não somos iguais a eles, nós somos gente que trabalha, gente que quer o bem do povo, mas a Dilma e o Aécio até agora, Marina, não apresentaram o programa de governo, só leram o nosso e leram para criticar o nosso, mas eles não apresentaram o programa, a Dilma, inclusive, disse que não vai apresentar programa nenhum, porque ela quer continuar fazendo o que está fazendo, aí eu fiquei assustado, porque se ela quer continuar o que está aí, ela quer continuar a corrupção na Petrobras, ela quer continuar os cismandos, ela quer continuar refém do Sarney, do Renan Calheiro, do Collor, do Maluf, como se esse fosse o time mais confiável do país, não, o time que a gente pode contar não está aí nesse governo, o time que a gente pode contar está aqui com Cristóvão Buarque, está com Pedro Simão, está com Jarbas Vasconcelos, está com Rodrigo, está com Reguffe, esse é o time que vai governar o Brasil, vai governar o Brasil como povo, para o povo, e não para enganar o povo, como essa turma anda fazendo, portanto, companheiros, muito obrigado por estarem aqui, obrigado pela confiança, obrigado pelo desejo de mudar, obrigado porque vocês querem fazer Marina, presidente, e Rodrigo, governador, Reguffe, senador, viva Brasília, viva Serenade, viva o povo, viva a nossa luta, até a vitória!